E aí Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui com Red Dead Redemption 2 Pra gente tá dando aí continuidade com a nossa série, beleza galera? Se vocês gostam dessa série, mano, já vai deixando aquele seu like Se inscreve aqui no canal se vocês ainda não forem inscritos E ativem o sininho para sempre que sair vídeo novo vocês receberem as notificações, demorou? É o seguinte galera, nesse episódio eu não vou estar com a facecam, rapaziada Porque eu creio que eu estou desenvolvendo um problema de vista, galera Não sei se vocês têm reparado isso, têm notado isso nos vídeos que eu estou gravando com facecam Eu começo a gravar o vídeo de boa, mas no final do vídeo os meus olhos estão vermelhos, mano E eu estou sentindo meus olhos ardendo, certo? Porque parece que esses dois monitores e as luzes aqui pra iluminar Estão prejudicando a minha vista, entendeu? E por isso eu estou forçando muito Então eu vou gravar alguns vídeos sem facecam, demorou? E quando eu tiver mais de boa eu volto a gravar com a câmera, beleza? Então vamos lá, rapaziada A gente já está aqui com Arthur Morgan, né? O nosso personagem principal aí, ok? Eu tentando passar dentro da caixa, desse jeito fica difícil Nosso cavalo está aqui Grande pé de pano, que vocês decidiram que o nome dele realmente vai ser pé de pano, certo? Vamos olhar aqui o que tem pra gente estar fazendo, galera Deixa eu abrir o mapa aqui Olha aqui, ó Tem uma missão aqui do Dutch E tem um ponto de interrogação aqui, mano Deixa eu ver o que é isso aqui Pessoa desconhecida As benevolências do conhecimento Ok, a gente não vai fazer isso agora Vamos vir aqui na missão do Dutch? Dutch, Dutch Van der Leyen Angelo Bronte, um homem de honra O Dutch e o John planejaram encontrar você no parque em frente à casa do Sr. Bronte Ok Vamos marcar lá onde está o Dutch, rapaziada? E vamos se dirigir pra lá com o pé de pano, mano É o seguinte, galera Esse episódio aqui vai ser um pouco mais longo, certo? Eu vou ver se eu faço mais de uma missão nesse episódio aqui Por quê? Eu estou tendo dificuldades pra gravar o Red Dead, mano Eu estou na correria danada aqui fazendo lives e tudo mais E toda vez que eu vou gravar o Red Dead Eu tenho que desligar o monitor do PC e ligar o PS4 Não muito difícil Mas é algo que não me anima muito, entendeu? Eu não fico muito animado pra fazer Então eu vou ver se eu gravo alguns episódios mais longos Pra gente finalizar essa série logo, tranquilo E aí eu consegui jogar o modo online de boa Porque até hoje eu não consegui me divertir direito no modo online Joguei uma vez só, galera Mas de boa, mano Lembrando, se vocês ainda não me seguem lá na Nono Live O link está aí na descrição Estou fazendo lives lá todos os dias, beleza? E está bem bacana, mano Tem uma galerinha lá já seguindo Interagindo bastante no chat A gente está se divertindo pra caramba Aí, galera, ó Chegamos, mano É por aqui, né? Deixa eu amarrar aqui o pé de pano Vamos amarrar ele aqui mesmo Pode ser hoje também, viu, Arthur? Eu espero que o áudio desse vídeo esteja de boa, galera Porque do último episódio, mano Pelo amor de Deus Cadê o Dutch? Olha o Dutch aqui, ó Ângelo Bronte Um homem de honra Prestem atenção nas legendas, galera Até aqui eu sou aquele que fica pra trás no rolê, mano Eita, mano Olha o Dutch boladão já Caraca, mano Eita, e os malucos já vêm mirando na gente Eu achei que o Dutch ia tentar chegar de uma forma mais tranquila, mais amigável Mano, eu tô ficando pra trás, velho Eu detesto ficar pra trás Caraca, olha a mansão do maluco, mano Ah, não, me chamou palhaço Me chamou de palhaço Mano, o Dutch é muito bravo, rapaziada Lembrando galera, o idioma dele é diferente que ele é italiano, beleza? Agora, nós somos pessoas simples do país O que nós temos é um outro E você tem ido, e você tem tomado seu filho Over algum disputão com alguns ex-slavers Isso não tem nada a fazer com qualquer um de nós Você não tem nada a fazer com destruir a liqueira do negócio? Nós somos inimigos porcadores E o que nós não tínhamos inimigos por, bem, nós... Nós, provavelmente, tínhamos ignorantes Caraca, eu achei que os malucos iam sair no tiro aqui agora, mano So, uh... Can my friend have his son? Of course, of course But... Should I be out of pocket over a misunderstanding? Of course I know, you would not want that, huh? Uh, no No, no, no So, how about this? You perform a simple job for me And you get your son back What is it? A couple of people have taken to grave robing in this cemetery That is a fine place for it, the best I love this guy, I love you Caraca, só eu e o John que vamos... Só nós dois vamos lá, rapaziada O Dutch vai ficar aqui conversando com o Angelo Bronte Beleza Monte no seu cavalo Galera, parece que ele vai devolver a criança, né? Vai devolver o filho aí do John Só que... Eu creio que é John mesmo Só que a gente vai ter que fazer um serviço pra ele Parece que tem alguém roubando os túmulos aqui do cemitério E a gente vai ter que ir lá, dar um jeito nesses caras aí Isso é idiotic Você sabe onde o cemitério está? Eu acho que sim Eu tenho certeza que eu roubava lá antes É verdadeiramente impressionante Você sabe... Você fez bem Estou pegando a sua boca nisso Você acredita em uma palavra que vem da cabeça do cemitério? É, eu também não acreditei naquele cara não, rapaziada Eu acho que o Dutch está se precipitando Ou o Dutch está fingindo muito bem Eu acho que o Dutch está com ele agora O Dutch está com ele agora Tudo isso considerado, ele poderia ter sido muito pior Esse pobre filho Eu não sou um bom pai para ele Eu espero... Ele está bem Ele está bem Ele está bem Eu acho que... Eu acho que... Os Braithwaites vão levar o Jack Branson Para todo o dinheiro que nós costumávamos Eles devem enviá-los aqui Para que não pudéssemos chegar Mas... Ronte sabe Que agora não há Braithwaites para pagar Jack não está acostumbrado Ele ainda não está acostumbrado Coloque isso, Don E deixe o Dutch Acha o Dutch Acha o resto Eu só espero que você esteja certo Ok, eu acho que isso é isso Pega-se 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 Ele, mano Beleza Siga o John Me espera aí, John Eu não sei se foi aqui mesmo, mano Mas um tempo atrás Eu vi uns vídeos aí no YouTube YouTube Por que eu falei YouTube? Eu vi uns vídeos aí no YouTube E parece que tem um easter egg Aqui no cemitério E eu estou ficando com medo, mano Vasco de o cemitério Em busca dos ladrões de Tuma Caraca, mano Sinceramente, galera Vasco de o cemitério Em busca dos ladrões de Tuma Eu vou andar com meus revólveres na mão Tem alguém correndo aqui Tem alguém correndo ali, mano Oh, meu Deus do céu Eu tenho misericórdia Não me deixa tomar susto não Porque eu não tenho coração pra isso Ai, eu tô com medo, galera Ai, caramba Que diabo é aquilo ali, velho? Pelo amor de Deus Eu não tenho coração pra tomar susto Passou do lado do John e ele não viu Eu acho que era aquilo ali mesmo, mano Que eu vi no vídeo lá, velho E não sei se vocês sabem, galera Agora eu moro sozinho, mano Eu não quero tomar susto Cachorro Era um cachorro, mano Mano, eu vou seguir esse cachorro Tô escutando alguma coisa pra cá Tem alguma coisa aqui Tem alguma coisa aqui, rapaziada E aí, parceiro E aí, meu brother Eles podem nos ouvir Sai pra lá, meu parceiro É o diabo Só o trem lá no fundo de novo, galera Mano, por que que a minha vida tá baixa? Deixa eu tomar isso aqui Minha vida continua baixa, velho É isso aqui que eu tenho que tomar, né? Que eu tenho que comer, na verdade Acho que eu tô com fome, mano Cadê? Deixa eu comer uma parada dessa aqui Aí, ó Feijão cozido Vamos continuar procurando, galera Mano, tem alguma coisa correndo aqui, velho Olha aqui, mano Olha ali, velho Opa Tem alguma coisa aqui pra trás, velho Ó, o John também escutou alguma coisa Tem alguma coisa aqui pra trás Onde o pai tá acordando? Ou alguém tá tentando acordar Ok Vamos lá Você vê alguma coisa? Galera, eu tô com medo, mano Eu não sei vocês Vocês não devem tá com medo Vocês só estão assistindo Ó, uma luz forte Que isso? Mano, é aqui, rapaziada Ué? Eita, mano Ah, a gente se lascou Toma Comigo escreveu, não leu a bala com o meu Ai, eu errei a bala Nossa, errei de novo a bala Comigo vai ser assim Escreveu, não leu a bala com o meu Bota a cara aí Vamos atrás dos caras, rapaziada Os caras tão correndo Cadê? 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 Eu não entendi, velho Ai, ai, caramba Toma Covarde Ai, que isso, velho Sai de cima de mim Sai Toma Nota O cara simplesmente pulou Em cima de mim aqui, velho Cadê? Eu sei que tem mais pra cá Ó, escutei tiro pro lado de cá Toma Cuidado, cuidado Não sai de trás do pilar, não Não sai de trás do pilar, não Não sai de trás do pilar, não Toma, otário Eu falei pra não sair Tem outro, tem outro É o John, é o John, é o John Caraca, mano Deixa eu lutear esse cara aqui, rapaziada Deixa eu ver, vamos saquear ele aqui Caraca, mano Eu não entendi por que o John E o Arthur Eles foram na porta, velho Sendo que a explosão foi do lado Procure o saque dos ladrões de túmulo Beleza Vamos lá Vamos, vamos ver rapidamente Que lugar onde ele foi Meu revólver tá comigo, né É por aqui, manos, ó Cadê o saque dos ladrões de túmulo? Nós não podemos voltar para Bronte Com nada a mostrar para ele, Arthur Eu acho que é aqui, ó Quarto guardou o revólver Vamos pegar Sério que era só esse saquinho aqui? Bom, agora vamos sair daqui Ai, caramba, as autoridades, galera Corre, 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 corre Ai, caramba Então, bora, bora, John Ai, caramba Vou andar junto com ele, rapaziada Bicho, o cara encontrou um corpo, mano E agora, John Caraca, galera Que medo de ser encontrado, mano Ai, tem cachorro Vai, 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 John Vai Vai, meu brother Vai, 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 vai Vai, vai, vai Mano, na moral Até agora eu tô querendo saber O que que era aquilo que tava correndo aqui dentro do cemitério Que a gente não interadiu com aquilo Parecia uma assombração, velho Na moral Oh, essa... Ai, 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 ai Eles têm que estar aqui em algum lugar Você tenta a esquerda e eu vou ir direto A gente tá perto da saída, galera John, na hora que você for Eu só tô meio com o pé atrás Em questão da mansão do Bronte Porque o Dante tá lá Ficou lá pra conversar com ele E eu não sei o que eles resolveram Ele é melhor não estar jogando jogos com nós Vira Ele quase certamente é Vamos ver Viva sua cabeça Actual Como ele até vai saber que fizemos o que ele perguntou? Eu tenho um sentimento Que a maioria das coisas aqui Começam a ele Muito rápido Como eu disse Mano, antes de eu entrar Calma aí Deixa eu dar uma escovada aqui no pé de pano Vamos, vamos dar uma escovada aí no pé de pano Porque tá triste a situação dele Aê, moleque Calma aí, gente Ixi, o pé de pano não tá amarrado Vai ficar sem amarrar também Vamos entrar lá, galera Não, vou ir com você não Vou ficar aqui fora Palhaça Mano Aí, o menininho negro, galera Galera, tá tudo muito bom Muito tranquilo, muito bem, mano Tô com medo de ter alguma coisa errada Não, Arthur O Sr. Bronte tem convidado a nós para uma festa de jardim na casa do mayor E nós para um simples jovem do país Qual que é o meu cavalo? O Dutch, esse daí é o meu, não é não? O Dutch tá com o cavalo igual o meu, mano Qual é desse Dutch que tá me tirando? Vamos lá! Siga o Dutch Galera, parece que o Bronte convidou a gente para alguma coisa, galera É uma festa, não sei Não consegui ler direito, mano Mas tá estranho Você está seguro que você está bem, filho? Eu estou bem O Papa Bronte disse que você ia vir para mim Eu... Eu estou desculpa O que por? Eu estou desculpa Parece que o moleque foi bem tratado, galera Olha aí, ó Ele contando as coisas que o Bronte ensinou pra ele Cabalho? Isso significa horto E... Pantafola? Isso é um slipper Um slipper? Eles me dão duas peças Uma por dia e uma por noite Bem... Eu estou feliz que você está bem Oh, sim Eu tive o melhor momento Mas eu não posso esperar para ver a mamãe Ela me esqueceu? Opa É um animal Jack Bom te ver, Jack Pegou os caras maus? Lembrei daquele menino lá do Facebook A gente vai pegar eles Porque ele é mau E a gente É mau também Eu disse que você iria Espera até que você veja esse novo campo Não tem outro Esse outro tem uma casa Não é tão legal como o Sr. Bronte Acredito Isso é bem Nós vamos te assustar e limpar no tempo Oh, eu tive uma batata da noite É, claro que você fez Dutty 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 agradável, Dutty Você teve uma noite boa então? A noite mais gostosa? Bem, o cara é um golpe de golpe Mas ele troca uma barra fina O cara é um golpe de golpe Belivável Cada um de suas habilidades, Arthur Eu fui lá com uma arma E deixei com uma convidência de partilha Ei, eles estão voltando! Eu acho que eu vejo Jack Abigal! Abigal! Nós temos você, seu filho Tudo Nós temos ele! Mãã! Ele está bem! Eu estou bem, Mãã Eles me ensinam bem Em Itália Você nunca comecei isso? Vem aqui, seu filho Você tem ele! Você tem meu filho Deixe-me Dutty Arthur Obrigado Obrigado Eu tenho meu filho Jack, Jack, Jack Como você está, garoto? Eu estou bem, obrigado Tudo está bem agora Abigal? Posso ir para jogar agora? Então Bem, nós nos conhecemos Sr. Bronte Ele é Muito um personagem Ele é agora Você conhece um homem forte italiano? Não fora de um circo Bem, eu vou te contar Tudo sobre ele John Você vai estar com a sua família Arthur Obrigado Vocês Vocês Nós temos um trabalho Para fazer Interessante Mas primeiro Vamos tomar uma bebida Ó Vem alguma coisa grande aí, hein Rapaziada O garoto está seguro, obrigado 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 Eu não sei como dizer Obrigado Eu entendo Vamos Faça o que o Dutty diz Vem com a sua família Ok Vamos salvar aqui Galera Missão concluída Angelo Bronte Um homem de honra Ok Finalizamos mais uma missão Tranquilo Conseguimos concluir essa missão aí com sucesso E vamos para a próxima Para a próxima, galera Eu vou fazer Mano Isso aqui está muito preto e branco Olha isso Está todo mundo festejando lá Porque o moleque voltou, mano Ainda bem Só que eu quero que fique de dia Não estou aguentando mais ficar de noite Onde é a minha tenda aqui, velho? Será que é dentro da casa, mano? Deixa eu ver aqui, galera Mano Será que a nossa tenda O local de a gente descansar É dentro de casa, velho? Aí sim, hein? Vamos olhar aqui É que eu não explorei, galera Depois que a gente trocou de acampamento Eu não explorei esse acampamento aqui, velho Toda onda é mole, né? Mas ok E onde a gente entra aqui? Acho que é por aqui, ó Vamos abrir essa porta Caraca, mano Agora a gente tem um quarto, velho Que da hora, mano Vamos descansar aqui, então, galera Vamos dormir Tarde, 11 horas Claro que isso não está tarde Isso está de manhã ainda, né? Mas vamos deitar aqui E levantar só 11 horas da manhã, galera Eu creio, rapaziada Que o Red Dead Ia ser bem menor Entendeu? Se não tivesse esse monte de conversa Esse diálogo, entendeu? Tipo, igual a gente finalizou a missão Lá na cidade A gente veio conversando De lá da cidade até o acampamento, velho Se tivesse, tipo assim Cortasse ali E já pulasse direto pra cá, sabe? Tipo, a transição de cena Uma transição de cena, no caso, né? Ia ser bem melhor, mano Abre isso aí, mano Pra o nome de Deus Ok Mas vamos lá O jogo está lindo, rapaziada Vamos ver aqui O que tem pra gente fazer agora Deixa eu abrir o mapa Olha Tem uma missão aqui Missão nova, ó Mary Beth Não Não E três vezes não A Mary Beth Precisa falar com você Essa mulher foi sequestrada E aí tem a missão aqui Do Roséia, mano Eu não vou falar Não vou fazer missão dele agora, não Vou fazer missão aqui da Mary Beth Vamos lá, rapaziada Está com cheiro de sequestro aquilo ali Porque Na foto a mulher estava Como que eu vou dizer? Ih, animal de teta Na foto a mulher está Abaixada, tipo no chão Com as mãos amarradas pra trás, né? Estou muito bem Sem papo Poucas ideias Vamos falar aqui E aí, Mary? Não Não E três vezes não Bem, eu estou bem, eu acho Hemos sido bastante tempo Mas nós ainda estamos vivos Então, não desculpas? Desculpas para o que? Para se juntar a essa banda de maniacos Se você é uma garota sem fins no mundo A vida é muito perigosa Vocês garotas me importam antes de ninguém me importam Bem, a vida não era muito bom, Arthur Não foi depois que a mamãe chegou a typhoid E foi um tempo muito tempo Claro Não fuma, mulher Olha, olha o problema aí Tilly O que? É a Tilly Sabia que tinha... Sabia que tinha... A Tilly foi sequestrada pelos irmãos Foreman Sabia que tinha alguma coisa de sequestro, rapaziada Eu posso lidar com isso, Arthur Onde estamos? Eu vou te contar com o caminho Apenas vá embora Onde está? Onde está? Ok, vamos para a rua Vamos para a rua Não, ela está em um lugar chamado Radley, apenas no sul de lá Como você sabe? Vá até a casa Ela disse que ela estava preocupada que o nosso campo era perto de uma casa segura Onde está? Onde está? Onde está? E você disse a Dutch? Não Ela me falou com confiança Eu acho que eu não pensava que seria um problema E agora é Oh, sim O que eles queriam com ela, de qualquer forma? Eu acho que eu vi uma das foremãs que ela se ameaçando em Valentina Sim, provavelmente eles nos seguem aqui Você não sabe o que aconteceu? Ela matou um deles, por uma boa razão, mas claramente eles não veem isso dessa forma Tilly? Sim A jovem Tilly Jackson não é tão saudável e inocente como você pode pensar Mas como eu digo, ela estava defendendo a sua própria Ela fugiu e caiu com nós logo depois Depois disso, eu só espero que possamos chegar a ela em tempo Não está muito longe Se eles não conseguirem sair da minha cabeça, eu vou eviscerar os filhos de filhos Vê? Você se importou, Mãe Cretchen Eu estou tentando prestar atenção nas legendas e no caminho, só que está meio difícil Ok, eu acho que esse é o lugar lá em frente Eu acho que há um guarda Eu vou lidar com eles Boa O que você quer? Vem lá e encontre a nossa garra Eu vou pegar a arma dele Eu vou pegar a arma dele Mano, o cara tomou só uma no pescoço, mano Vai dormir pra sempre aí agora Sou eu que abro a porta? É, pelo jeito eu sou Com licença Tem mais Tem mais gente aqui? Eu acho que tem mais gente aqui, rapaziada Vamos pegar o revólver Ó, estou escutando uma voz de mulher Ai, ai Hoje não... Ah não, ele vai atirar na mulher Não, 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 não Nossa, mano Vamos salvar ela aqui É a Tilly mesmo, rapaziada Caraca, tadinha, tá toda suja Caraca, tadinha, tá toda suja Caraca, tadinha, tá toda suja Nossa Oh, não se preocupe, eu vou ficar bem Agora, acolha aquele bacharel Mano, não vai fugir ninguém, mano Não vai fugir ninguém O foda é que a gente tá perseguindo com o cavalo Que a gente não sabe domar Não sabe controlar muito bem Cadê? Ai, meu revólver Cadê meu revólver? Toma, vá lá Ó, cavalo bonito, mano Pretão, quero aquele cavalo ali Caraca, mano Que cavalo bonito, pretão ali, mano Oh, aqui é perto do nosso antigo acampamento, mano Toma no globo Nossa senhora Toma no globo terrestre dele, mano Vambora, vambora, vambora É aqui mesmo, mano A gente vai ter que laçar o líder, galera Vamos ter que laçar o líder Líder da gangue E aí, meu parceiro Toma Às vezes é de graça Pegamos, pegamos, pegamos Vamos descer aqui, galera Vou amarrar, vou amarrar Calma aí, minha senhora Anthony Foreman A gente vai levar ele pra Tilly agora, galera Vamos pegar ele Nossa, mulher Pelo amor de Deus Animal Essa mulher é uma doida, velho Meu Deus do céu Caraca, mano É só com a gente que acontece uma parada dessa Não é possível, velho Aí você não sabe se a mulher tá do nosso lado Ou tá do lado dos caras Machucou aí, parceiro? Sinto muito Vamos levar o malucão lá pra Tilly, rapaziada Você tem noção da encrenca que tá se metendo? Esse cara tá falando assim Deixa eu bater nele Cala a boca Cala a boca O cara tá falando com o Arthur Morgan E tá falando isso Tem noção da encrenca que ele tá se metendo Esse cara é doido Não deve ter amor à vida dele, não Toma de novo Já chegamos A gente correu mais que isso, não foi não Caraca, como que essa velha chegou aqui tão rápido, mano Vamos tirar ele aqui do cavalo Vem cá, ô Princesa E aí, Pocotó Toma aí, Tilly Então ele ainda está vivo, então? Sim Você vê essa garota? Você deixou ela só Ela matou meu irmão Você matou meu irmão Você matou seu irmão Você matou seu irmão Anthony Foreman Eu não me importo se ela derrubou seu irmão e cozinhou seu irmão Você matou seu irmão e cozinhou seu irmão Você matou seu irmão Ele sempre diz Revenção É uma brincadeira Agora, você quer todos seus irmãos mortos? Ela tinha suas razões Nós ficamos famílias, Tilly Jackson Você foreman boys Não tem o tipo de famílias Eu não vou matar ele Eu não vou matar ele, Arthur Você quer isso? Eu vou sair E dizer o restante dos seus irmãos E os irmãos que ele morre com Deixar-me Deixar-me Você acha que você pode fazer isso, Anthony? Ou eu devia Desclarar sua cabeça E nos salvar Deixar-me Eu deixo você alone A história está terminada A história nunca está terminada É o seu irmão Mas isso se esclareceu seu irmão Vá Vá Termine o irmão Não é minha escolha Sério Eu concordo com você Desculpa, parceiro Galera Eu vou explicar a vocês Por que eu tomei essa decisão Tomei essa decisão De coração partido Eu não queria matar ele Mas Se eu não mato ele Eu tenho certeza Que ia influenciar no futuro Entendeu? Missão concluída Não Não E três vezes não Vamos saquear ele aqui Eu tenho certeza disso, galera Se eu não elimino ele aqui Ele ia nos causar problema No futuro próximo Certo? Então eu preferi Eliminar ele, mano Vamos pegar aqui O pangaré O único cavalo Que está mais próximo aqui Caramba Deixa eu olhar aqui agora Galera Para onde dá para a gente ir, mano Deixa eu ver Em três pontos de interrogação E tem a missão Do Roséias aqui, mano Vamos estar indo lá Para o acampamento, rapaziada Para falar com o Roséia E ver qual é a missão Que ele tem para a gente E quando eu chegar lá Eu volto aqui com vocês Tranquilidade? Aí, galera Chegamos aqui no acampamento, mano Vamos estar aí E estar indo lá Onde se encontra o Roséia Para a gente estar É ele aqui, ó Para a gente ver O que tem para a gente, mano Qual é a missão Que ele tem para a gente Fala aí, Roséia Tudo bom? Vamos cumprimentar Gaiatos na gaiola Esse cara está me tirando, mano Arrumar um vestido para mim É, galera Parece que a gente vai Para um baile agora, mano Para uma festa Segundo o Dutch Baile e Cinderela, né Mas ok Vamos ver do que que se trata Eles nem chegaram E parece que já estão mortos de beber É, já estavam bebendo Caraca, a gente chegou de carruagem Estamos desarmados, rapaziada Se tiver alguma confusão lá A gente vai ter que sair na porrada Você vê, mano Os caras tudo de terno Estamos honrados de ser Caraca, olha essa casa, mano E aí, parceiro, está cego? Siga o guia Ok Eu tenho que vir com o Dutch Então, né, rapaziada Parece que a gente está indo Cumprimentar o Angelo Bronte Caraca, que agonia Parece que vai acontecer Alguma coisa ruim A qualquer momento A gente está desarmado, rapaziada Ah, os caras fracos Caraca, que chegaram E vocês estão desarmado Por a primeira vez Aquele mês Sem dúbio É uma festa que nós nos convidou É, é uma coisa É, é uma festa que eu acho que não sei o que Então, isso é Santini High Sociedade Sim, é uma festa E todas essas pessoas Vocês são amigos de vocês, senhor Bronte? Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, 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 não Aqueles são índios, mano, que da hora Não, 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 não Mano, o Arthur sabe que tem alguma coisa de errado Mano, o Arthur sabe que tem alguma coisa de errado Mas eu posso dizer que você está muito ocupado E eu não vou gastar mais de seu tempo Sim, sim, sim Vá, aproveite-se e mingale com esse vulgar Isso vai te fazer longa para os dias Quando você puder chutar com os outros E escragar as cães no rango aberto Esses certos foram os dias Dante também sabe que tem alguma coisa de errado, rapaziada Ele deve falar isso Mas antes de você falar Quais exatamente são os seus planos, senhor? Mas nós não fizemos nada Bem, nós vamos precisar de um pouco de dinheiro De dinheiro, sim, claro Mas tem dinheiro na estrada de troleiro Para manter um monte de dinheiro lá no dia Agora eu não poderia importar Mas você, como convidado, sim Como convidado, faça isso Caraca O cara já passou a fita de uma fonte de dinheiro para a gente, rapaziada Ok, rapaziada Agora vai ser bom O que o Dante vai falar agora, mano? Eu vou te enviar para a fita, senhoras e senhores Se vocês vão ser humildo, seguirem-me Oxi Tem, galera, tem alguma coisa muito estranha, velho E eu não estou conseguindo decifrar ainda tudo o que está acontecendo Senhoras e senhores, aproveitem sua noite e bem-vindos de novo a Zandani Tchau, tchau Obrigado, meu bralha Uma boa noite para você também Senhoras e senhores Vamos ver o que o Dante vai falar, rapaziada E aí, Dante 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 Oxi Eu não entendi Foi nada Encontra o prefeito Não roube nada A não ser informações Certo Aí, ele vai lá e chama o Ozeia para ir em algum lugar para roubar WTF, mano E aí, Dante E aí, Dante Beleza, mano Uma taça? Não, não Obrigado, meu parceiro Não quero uma taça, não Essas pessoas aqui Vamos cumprimentar Vamos encontrar o prefeito, galera Para a gente cumprimentar ele Isso é o Dante, mano WTF Beleza A gente tem que socializar aqui no pátio, rapaziada A gente tá numa festa, mano Tamo num baile Todo mundo olhando para a gente A gente não fez a barba Se eu soubesse que a gente ia vir para um baile desse assim Eu tinha feito a barba antes, mano Opa Eu acho que o prefeito tá por aqui, ó É aqui mesmo Você é o prefeito Vamo cumprimentar, rapaziada Vamo cumprimentar, rapaziada O Arthur só tá pescando informações, galera Vai ter confusão, rapaziada Vai ter confusão, rapaziada Vamo cumprimentar Olha pra você ver A gente vai Ajudar o prefeito Tirar o cara de pé do prefeito E eu creio que a gente vai voltar lá Todo mundo olhando pra gente agora Sabia Vamo voltar lá agora Pra perto do prefeito Senta, se acalme e conta até a Mila. Agora a gente já vai ganhar um conceito já com o prefeito, ó. Sabia. Meu prazer. Henri Lemieux, espero que você esteja gostando da minha parte. O maio. Alguém. Se tem bastante um lugar que você tem aqui. Não é minha e a cidade está horrível em desespero, mas nós ainda podemos colocar em um bom show. Você sabe a Evelyn Millard? Meu Deus. O escritor? Bem, parece que nós temos outro Derain's Drunker em nossas mãos. Deixe-nos? Desculpe, meu irmão. Desculpe. Ah, senhor. Por favor. Por favor. O senhor Cornwall estava bastante insistindo, eu estou com medo. Ele gritou no telefone por 7 minutos. O senhor Cornwall é um cão de cão de cão. E um cão de cão de cão. Eu estou muito desculpe, senhor. Não é de sua culpa, eu estou com medo. Já ouvi esse nome antes, galera. Mr. Cornwall. Eu gostei do fogo. Claro. Pense-me dizer algo sobre o Cornwall. Fiquei o que. Claro. Sabia que ele tinha falado, que eu já tinha escutado esse nome. Vamos tentar perseguir. Siga o criado sem ser detectado. Eu sou péssimo em seguir sem ser detectado, galera. Se os caras olhar para trás daqui, eu já vou ter que virar para conversar com outra pessoa. Bom dia, senhor. Vou parar aqui, vá. Estou com medo de ele olhar para trás e me ver, rapaziada. Fique longe do criado para não ser detectado. Tudo está bem. Nós temos o lugar bem segredo. Aquilo ali é um segurança? É um segurança, galera. Eu não posso ser detectado. Só que eu sou péssimo em fazer isso, velho. Tudo está se cuidando? O telefone continua a ligar. O ministro disse que ele vai signar mais tarde. Beleza. Vamos entrar nessa sala aqui. Só que agora eu estou com medo de perder ele de vista também. Ô, pericado. Marie! Find that little reprobate jib and beat him. I will not have standard slip in this house. Ai, 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 ai. Have you lost your mind? Já apareceu ali, galera, que ele vai perceber a nossa presença se a gente se aproximar demais. Eu espero que eu não esteja tão próximo dele, não. Ai, não vem pra cá, não, meu parceiro. Ai, mano. Beleza, ele foi pra lá. Vamos atrás dele. Galera. Eu estou morrendo de medo de ser detectado, velho. Ele subiu ou entrou aqui, velho? Caramba, onde o cara está, mano? Será que ele está em cima? Ou eu entrei no lugar errado? Eu acho que eu entrei no lugar errado, rapaziada. Pegue o registro na escrivaninha. Eu não sei se eu apago esse cara. Cadê? Ele foi pra lá. Vamos tentar pegar o registro aqui na escrivaninha. Cadê? 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 Rápido, 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 rápido. Rápido, parceiro. Vamos inspecionar. Ai, está trancado. Arthur Morgan. Dá um jeito, meu parceiro. Mr. Leviticus Combo. Top secret. Ultra secreto. Extremamente confidencial. Muito interessante. Agora a gente tem que meter o pé daqui. Ai, mano. Onde é a saída, velho? Por onde eu entrei aqui? Retorne até o Dust na festa de gala. Quero ver se agora alguém avistar a gente. O que a gente vai arrumar? Espero que essa cozinheira aqui não fale nada, mano. Nem viu a gente. Vamos sair aqui. Cadê o Dust, mano? Beleza, galera. Conseguimos seguir o criado. Pegar o que a gente tem que pegar sem ser detectado. Olha o Dust aqui, ó. E aí, Dust? Curtimos demais a festa, rapaziada. Não bebi nem um vinhozinho, mano. Caraca, mano. Caraca, mano. E aí, Lennie. Hum, eu poderia ter uma ideia. Deixe-me pensar nisso. Vem alguma coisa grande por aí, rapaziada. Sinceramente, mano. O negócio era ultra secreto, velho. Era não, é ultra secreto, entendeu? Arquivo confidencial. E é sobre aquele tá lá, aquele Levíticos com Raul. Coisa interessante. Acho. Então, o que vai? A dança? A depósito? A depósito? A mais de linha de armado de roubamento. José está lidando a reconhecimento na bancada. Me e Abigail vão trabalhar algumas distracções, ver como a lei reagiu. Tchau. Oh, e eu falava com Evelyn Miller, um cara legal. Aqui ajudando o presidente do Inigo que vimos. Sim, eu conheço ele também, com o vereador. Ele está nobrando atos em São Denis em seu nome. Talvez nós pudermos nos ajudar. Talvez. Agora, eu acho que há muito dinheiro no rio. Muito dinheiro. E Trelawney está investigando para nós. Ele diz que se encontre com ele na Tailor. Ok. Um grande futebol aqui, Arthur, e nós desaparecemos. Nós quase chegamos para casa. Onde está a casa? Eu não sei. Não sei. Mas eu posso sentir. Eu vou investigar essa coisa que o Dante estava falando. Olha o que o Dante está falando. Só mais um golpe aqui, mano. Ou seja... Ele quer um último trabalho, mano. E eu creio que vai ser algo grande. Missão concluída. Gaiatos na gaiola. Concluímos aí, galera. Mais uma missão. Ao todo fizemos três missões aqui nesse episódio de hoje. Beleza, galera? Quem assistiu até aqui, mano, eu peço que comentem aí, entendeu? Se vocês preferem episódios mais longos ou episódios mais curtos, demorou? Que é muito importante para mim saber. E aí eu dei um jeito, né, mano? Se eu gravo episódios de 20, 25 minutos. Ou de 50 minutos igual esse. Ou até mesmo uma hora. Demorou? Então, galera. Depois de três missões, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, não se esqueçam de estar deixando aquele likezão. E de se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não forem inscritos, mano. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Já se inscreve aí e ative o sininho para sempre que sair vídeo novo você receber as notificações. Tranquilidade, mano? Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis! Fui!